Tá bom? Tá saindo som? Tô cascando o bico. Tá bom então, vai. Tudo bem, tudo certinho, bonitinho, tudo certinho, bonitinho, tudo... Então aqui tudo jóia, tudo bem, tudo certinho, bonitinho, tudo... E... tudo belezinha. Ai meu pai, eu vou cair. Na minha mira, tá? Fica rica esse ano. Beijo, Miriam! Na minha mira, tá a reforma da minha casa. E quero também mandar um abraço pros meus filhos, pros meus netos e pros meus bisnetos. Tenho quatro filhos, tenho Antônio Pedro, José Rubens, Carlos Roberto e Silvia Ster. Neto eu tenho... Lincoln, Rafael, Cristiane, Lilia, Karen, Carlinha, Ana Carla, outra Ana Carla, bisneto, Pablo, Nicole, Stephanie, Agatha e Hilary. Manda um beijo pra todo mundo. Não, eu queria que Deus abençoasse todos. E eu também. E vocês também. Quero dinheiro e uma viagem. Viagem. Fui o janeiro. O que tá na minha mira é a Débora da novela das Aventuras de Poliana. Porque ela é muito má, tem que tirar essa mulher dessa novela. O que tá na minha mira é um namorado rico pra me viajar e conhecer a Europa toda. Meu nome é Juan. A minha mira pra esse ano é passar de ano, viajar e eu queria mandar um abraço pra toda a minha família.